Decore traz agora pra você uma casa conceito maravilhosa, aliada a muita tecnologia. Os nossos convidados, o arquiteto Eduardo Franco, é um prazer estar aqui hoje com você. Obrigado. E Paulo Polesel da VOR, que vai unir toda essa arquitetura com tecnologia e construção. É isso mesmo, e hoje a gente vai mostrar que a tecnologia aliada à arquitetura traz resultados fantásticos. É isso aí, você vai ver tudo isso agora. Agora vamos lá, a gente começa pelo projeto? Pode ser. Então vamos, porque eu vejo aqui que a gente tem uma casa com arquitetura. Não que as demais por aí não tenham arquitetura, mas a gente vê que essa casa parece que tem uma história. É, o que norteou o projeto, fundamentalmente, foi a questão térmica. A gente está em Ribeirão Preto, uma cidade que todo mundo sabe que é quente. Um forno, né? E a tendência não é de melhora nos próximos anos. Então a ideia foi trazer, incorporar ao volume da casa a ideia de Brise Soleil, conceito corbusiano do início do século passado, onde as cortinas de dentro da casa estariam antes das películas de vidro. Com isso o calor ficaria do lado de fora, permitindo uma ventilação e um esfriamento natural do interior. Olha que legal, gente. Quer dizer que hoje a gente aqui está tendo aula, né, Paula? Hoje sim. Estamos tendo aula, porque a gente ouve tanto falar em Brise, e eu mesma já trouxe aqui para o Decor e várias coisas em Brise, muito legal. Mas eu te confesso que eu não sabia aí dessa parte da história da coisa. É, o Brise é esse conceito, ele não tem uma forma definida, ele tem essa ideia para você aplicá-la da maneira que você quiser. Então a forma não importa, importa o efeito desse raciocínio. Aí na casa a gente pode ver dois tipos, né? Um que seria essa trama quadriculada de alumínio, que estaria presa à alvenaria, filtrando, de certa forma, o calor. E o outro, que são essas lâminas verticais, móveis, fechando e abrindo a iluminação dos quartos. Nossa, olha isso, a gente tem uma panorama. Trama, exato. Que legal. Eduardo, quer dizer que na hora que a gente enxerga este desenho, na hora que a gente enxerga esta casa, a gente vê, não é só um layout, um designer, não é só a questão da arquitetura. Tem uma função nisso tudo aí. Sim. Quer dizer, são duas coisas, é o layout, a beleza e a estética, mas é também essa questão funcional, a questão térmica, é isso? Exato. Foi um ponto que guiou a gente no desenvolvimento do projeto, né? Outro ponto importante é a circulação, né? Por onde você passa, onde você fica, para onde você olha. A questão, de novo, do sol, né? A gente tem o leste, do lado direito, onde a gente colocou os quartos. E o oeste, do lado esquerdo, onde a gente tem o sol mais quente. Então, do lado esquerdo, a gente fez a mesma trama de alumínio, filtrando esse calor e uma janela em fita muito baixinha, iluminando o piso desse corredor. Ai, que legal, gente! Porque, justamente, você tem a questão do calor intenso desse lado. Opa, e a casa tem nome? Essa é a casa Soler e toda casa na vó tem nome e o nome sempre é ligado a uma característica da casa. E é interessante, Lelinha, porque o arquiteto, ele tem que ter um conhecimento técnico para poder fazer essa casa unindo forma e função. E isso facilita muito para a vó na hora de vender o imóvel. Que legal! Gente, adorei que todas as casas na vó tem nome. Agora, só para as pessoas entenderem, Paulo, como assim a casa tem nome? A casa é da vó? Agora, gente, vamos explicar um pouquinho? A vó trabalha, a gente até já trouxe uma matéria muito bacana e muito elogiada da vó, mas vocês têm casas, é um catálogo de casas, as casas estão à venda. Como é que é essa história, Paulo? Perfeito, é isso aí. Em diversos terrenos, em diversos condomínios, nós fazemos um projeto e colocamos essa casa à venda. E só começamos a construção após a venda da casa e definição de todos os materiais, luminotécnico. Então, essa casa é um imóvel que está à venda. Olha que legal! Quer dizer que hoje vocês estão vendo uma casa que está à venda, que nós aqui vamos vê-la em realidade virtual, que você também pode ver. Se uma pessoa, por exemplo, falar assim, nossa, quero ter essa experiência na vó, ela pode vir até a vó e ter essa experiência de usar o óculos virtual, tudo isso? Ela vai andar na casa e sentir como se estivesse morando lá, vai ser incrível. E se ela quiser alguma adequação ou mudança, o Eduardo faz para se adequar aos desejos do cliente. Vamos ver essa casa no óculos de realidade virtual? Ai, vamos? Vamos! Ah, é agora! Vambora! Olha isso, olha essas pedras! Eduardo, esse piso aqui, você está conseguindo ver o que eu estou vendo? Estou sim, estou acompanhando pela TV. Meu Deus, que coisa linda! Isso aqui é o quê? Que piso que é esse? Isso é um travertino romano bruto. Meu Deus! Justamente uma pedra natural que se adequa bem à questão da cor do solo de Ribeirão, né? A gente não ficar tentando utilizar materiais muito claros, muito brancos, você vai trazer, com certeza, problemas de manutenção a médio e longo prazo. Eduardo, eu estou encantada, assim, com essa escada que você fez. E essa piscina aqui, então, se você quiser fechar aqui, você fecha? Sim, pode fechar toda essa parede de vidro deslizante, encontra com aquela parte curva mais à frente, que os vidros pivotam, né? Então, lá no final da sala, você tem os vidros pivotando. Ali no final da sala, depois da sala de jantar. Gente, olha esse... Tem um vó girando aqui, gente, eu vou clicar. Você consegue alterar. Ah, meu Deus do céu! Deixa eu vir mais pra trás aqui. Muda o sofá, não acredito. O sofá marrom. Gente, até a decoração dá pra mudar. Gente, olha esse lavabo, que lindo! Gente, olha isso que você coloca branco. Realmente, você vê que o branco é um visual. O azul já é o outro. Ah, não! O barulho da água! Ah, gente, eu não acredito que vocês fizeram isso, meninos. Que delícia... O que é aqui? Aqui é um banheiro de uso pra festa, né? Gente, ficou muito legal. Aqui é como se fosse uma varanda, isso aqui? Exato. Uma varanda que dá continuidade à sala. Aqui é a cozinha, é isso? Isso. Aqui é a cozinha, né? Que ela fica ligada à sala de jantar, à área de lazer. Porém, pensando em uma família, né? Você tem usos em horários diferentes. Então, nem sempre é interessante você ter a cozinha 100% integrada ao espaço. É, eu também acho isso. Sabia? É, a gente colocou uma cozinha bem próxima à área social, mas podendo fechar e isolar. É, eu acho isso. Eu acho que é importante você isolar. Aqui é o que que é? Aí uma dispensa. Nossa, boa, hein? Sim. Amei, muito boa. Lá à frente você tem a lavanderia. Deixa eu ver. Lavanderia. Olha que legal! Uma saída pro mesmo corredor de serviço. Entendi, aqui sai lá fora, né? Exato, lá na frente ou na piscina. Gente, que legal! Deixa eu voltar aqui. Aí você pega a direita. Aqui? Eu também saio lá, aqui fora. Aí sai, exato. Isso aqui é o que? Esse é o muro de divisa e a janela da cozinha. Entendi. Bom, vamos subir. Aí você sai, você tem uma adega e um outro apoio, né? Pra você também preparar alimentos e já aí num clima diferente da cozinha, né? A gordura, etc. Fica mais preservado. Gente, muito linda essa casa. A gente colocou a televisão no andar de cima e deixou embaixo com os móveis mesmo pra estar, né? Eduardo, que material seria esse da escada? Seria aço, uma escada metálica. Nossa, que coisa linda! Gente! Gente, ai, a luz que você falou adentrando no piso. Fica muito lindo, hein? Exato. Com pouquíssima altura pra que o sol poente não esquente, né? Em excesso o ambiente interno. E aqui à esquerda, no caminho dos quartos, a gente fez essa biblioteca. Ficou linda! Livros, decoração, etc. Super legal. Aqui são os quartos. Exato, o primeiro... Gente, que legal, olha isso. Os três tem o mesmo formato, o último com mais amplitude. Você vê que é um quarto espaçoso. Gente, realmente esse brise ficou lindo, 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 Eduardo. Com controle da luz, né? Muito bacana. Obrigado. Muito bacana. Aqui. Aqui o closet, no corredor e o banheiro. Ai, que banheiro lindo! O que é esse acabamento aqui? Esse acabamento seria um lamato, né? Uma textura que a gente aplica na pintura e depois passa a tinta por cima dela pra dar o acabamento final. Gente, parabéns. Olha, amei. É um tom de nude, assim, né? Sim. E isso aqui no chão, o que que é? Seria o mesmo mármore do térreo, né? Um travertino romano bruto. Chique, térremo, gente! E fora nos quartos, a madeira, né? Gente, olha esse quarto, que lindo! Que ducha, hein? Aqui tem outro quarto. Aí seria o último quarto, suíte principal. Nossa, olha que lindo esse quarto, gente. Deixa eu ver esse banheiro. Gente! Deixa eu vir mais pra cá. Olha que banheiro lindo! Esse mármore é todo desenhado, Eduardo? Sim. É um mármore que se aproxima ao travertino romano bruto, né? Coisa linda! Parabéns, Eduardo! Obrigado. Que projeto maravilhoso! Agora eu vou lá, eu quero ver essa sua... Gente, eu amei essa ideia! É, o Home Office, né? Junto do acesso da escada e da circulação, quer dizer, você usa a circulação como espaço de estar, né? Não, sensacional isso aqui de você usar o espaço de circulação. Sim, e aí à frente a sala de TV, com portas de correr, você pode isolar a sala e transformar numa suíte, eventualmente, pra hóspedes. Ah, não! Gente! Vocês querem... Gente, eu não acredito! Tá tocando a música! Meu Deus do céu! Não, esses meninos eu vou te contar, viu? Vocês não param de me surpreender! Caraca! Muito bom, muito bom! Eu nem vou mais pra lugar nenhum, vou sentar nesse sofá aqui agora, as plantas se mexendo. É, a avó realmente trouxe o futuro. Gente, eu tô encantada! Obrigado! Parabéns pelo seu projeto maravilhoso! A avó por realizar, né? Porque o arquiteto, ele cria, mas a avó executa, digamos assim, põe em prática o sonho. Parabéns, Paulo! Obrigado, Lelinha! Muito legal poder apresentar o trabalho do Eduardo, que é especial, né? Muito especial! Obrigado, eu que agradeço pelo espaço. Imagina, olha, realmente eu fiquei encantada. E essa... Esse novo conceito que a avó traz, esse conceito de você não só trazer essa realidade virtual, a gente anda na casa, caminha na casa, isso é muito legal, parece aquelas coisas da Disney, né? Essa coisa, esse novo conceito que você traz, Paulo, de vender casas. Você veja, essa casa aí está à venda e você poder comprar uma casa que você tem a possibilidade de ainda sonhar mais em cima dela. Porque se a pessoa quiser chegar aqui e falar, não, não dá pra mudar isso, aquilo, é possível. Sim, com certeza. E basicamente o que a avó faz é planejamento. É, e isso muda demais, né, Paulo? Isso é a diferença. E a pessoa que está buscando comprar, ela saber que ela vai ter algo que vai ser construída pra ela, é muito diferente, né? Isso é fantástico, porque evita erros, dúvidas, as decisões são tomadas com antecedentes. O Decore hoje teve o prazer de trazer pra vocês muito mais do que um conceito, do que uma casa, do que uma casa que está sendo vendida. Nós trouxemos aqui uma experiência. Experiência é essa que você pode vivenciar. Conheça a avó, viva essa experiência, porque realmente é algo inovador. É o nosso Decore pra você. Conheça a avó, viva essa experiência, porque realmente é algo inovador. Conheça a avó, viva essa experiência, porque realmente é algo inovador. Conheça a avó, viva essa experiência, porque realmente é algo inovador. Conheça a avó, viva essa experiência, porque realmente é algo inovador. Conheça a avó, viva essa experiência, porque realmente é algo inovador. Amém.